Bom dia gente, não sei se é madrugada, se é bom dia Acordamos aqui meio, não sei se é pra preocupar ou se não é, mas a gente já fica preocupado Da gente tá aí tipo de madrugada, sentindo dor, sentindo dor nas costas E agora sentiu que a calcinha tava molhada, né, e foi trocar Aí a gente sentiu a luz, tá com umas, tipo uns risquinhos marrom Aí a gente já assustou, achando que é sangue Aí ela veio no banheiro E agora a gente sabe o que fazer, né A gente entrou em contato com a douro, mandou mensagem E não é sangue, velho, porque se fosse sangue eu acho que ia ser vermelho Tá tipo bem marrom Aí fez xixi, aí foi se secar Vou passar a foto aí Tá tipo meio que marrom, gente A gente não sabe se é alguma coisa do tampão, se é sangue Agora a gente ficou preocupado agora Então a gente não sabe se é normal se é dor nas costas Assim, tipo, pra dormir em pé sentado É muita dor na lombarda Mas o que tá mais pegando é a Dani com dor nas costas, cara É muita dor nas costas Na verdade chocolate aqui, meu nariz A Dani tá com muita dor nas costas Isso tá na surreal Assim, ela sentiu só dor nas costas, né Então a gente vai observar mais um tempinho e ficar acordado agora Com medo de acontecer alguma coisa, né De estourar a bolsa, alguma coisa A gente vai ficar acordado E vamos aguardar Então, a gente vai observar hoje A gente já acabou de mandar mensagem pra doula, né Ver a hora que ela corre, tá lá pra ela Ver, a gente não vai ligar porque tá muito cedo, né Pra ligar pra ela E a Dani ainda tá Tipo, não tá sentindo nada Gente, um monte de gente aí já tá mandando mensagem Falando que é normal Que pode ser o trompão, né Começando a sair Outro dia falou que pode ser a bolsa começando a querer romper Que sai um pouquinho de líquido Meio, tipo, um corrimento